Agora, os agricultores interessados em produzir encontram as melhores condições para começar. O governo de Angola aprovou uma linha de crédito para fomentar o setor. O financiamento pode chegar a 500 mil dólares para meios e equipamentos, taxas de apenas 6,7% ao ano e prazo de reembolso até 8 anos. O crédito será prioritário para projetos padronizados de produção agrícola e criação de animais de pequeno porte. Programa de Fortalecimento de Pequenos e Médios Produtores Agrícolas. Estamos a semear créditos para cultivar um novo futuro. Procure o Banco de Desenvolvimento de Angola ou algum dos bancos comerciais que operam a linha de crédito do BDA. PDA e Governo de Angola. A cultivar um novo futuro.